O governador Romeu Zema anunciou que a partir desta quarta-feira todas as regiões de Minas Gerais entrarão na onda roxa, a mais restritiva do Minas Consciente. A medida para conter a disseminação da Covid-19 inicialmente vale por 15 dias. O chefe do executivo ressaltou que os hospitais estão no limite de leitos disponíveis e muitas pessoas não estão respeitando as medidas de isolamento. O governador chamou de assassino quem sai de casa sem necessidade ou provoca aglomerações. Na onda roxa, estão proibidas as partidas de futebol com equipes de outros estados em Minas. Já a continuidade do Campeonato Mineiro ainda será avaliada. Em nota, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, disse que manterá decreto vigente que restringe atividades da capital, além da determinação do governo do estado. A Assembleia Legislativa suspenderá as atividades presenciais a partir desta quarta-feira. A medida foi adotada após decisão do governo do estado de ampliar a onda roxa para todos os municípios mineiros. Nos próximos 15 dias, as atividades do processo legislativo continuarão acontecendo de forma remota, apenas com a presença do presidente dos trabalhos. Minas Gerais registrou na última semana a maior média de mortes por covid-19 desde o início da pandemia. E, de acordo com o Ministério da Saúde, Minas Gerais está entre os cinco estados que mais contribuíram para esse dado alarmante. O Boletim da Secretaria de Saúde contabiliza mais de 980 mil casos confirmados em Minas. Estão em acompanhamento médico mais de 71 mil infectados. O total de mortes chega a 20.715 pessoas e, nas últimas 24 horas, a covid-19 matou 28 pessoas em Minas. Já o vacinômetro aponta que quase 876 mil pessoas receberam a primeira dose e que pouco mais de 384 mil foram imunizadas com a segunda dose. Belo Horizonte está perto do colapso total do seu sistema de saúde. Na segunda-feira, 93,4% dos leitos de UTI públicos e privados da capital para pacientes com covid-19 estavam ocupados. No caso dos hospitais particulares, sobravam apenas seis leitos de UTI. Outros dois parâmetros, a taxa de uso das enfermarias e a transmissão do coronavírus, também alcançaram suas maiores marcas e estão na zona crítica da escala de risco. Já o fator de transmissão, chamado RT, chegou a 1,28, revelando que a pandemia está fora de controle. A Prefeitura de Belo Horizonte formalizou nesta segunda-feira o interesse na compra de doses da vacina Sputnik, desenvolvida na Rússia. O prefeito Alexandre Kalil assinou um acordo com o Fundo Russo de Investimento Direto, que já foi entregue ao consulado daquele país. A estimativa da Prefeitura é comprar 4 milhões de doses no valor de 200 milhões de reais. E o governador Romeu Zema afirmou que o Estado também está em busca de cinco vacinas contra a covid-19, totalizando 20 milhões de doses. Já o Ministério da Saúde reforçou que municípios e estados brasileiros têm autonomia para negociar e comprar vacinas, mas que elas deverão ser repassadas ao SUS para distribuição nacional. A Fundação Emominas está com os estoques de sangue dos tipos positivo e negativo até 35% abaixo do ideal. Além disso, estão em estado crítico as reservas de O positivo, O negativo e A positivo. A manutenção dos reservatórios tem sido desafiadora por causa da pandemia, mas a Fundação tranquiliza os doadores. O Emominas segue com rigor os protocolos de segurança sanitária. Voltamos amanhã com mais informações para você. Se precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. O Emominas O Emominas